Não. Não? Não. É mesmo? Essa pilha já está usada, mas é aquela outra maior. Esse é o microfone, galera, que o Roberto fez aí para o Delta, que é um microfone bem legal, com eletrito, que fica bem agudo, é bom para operar em AM. Tira essa mão pendurada aqui para mostrar muito de você. Alô? Olá. Olá, teste. Muito bom. Joinha, joinha. É só testar o... Legal, beleza. Aí bota aquela pilha maior. Ah, é maior? É. Tá. É maior. Pô, valeu, hein? Hoje tinha esse monitor aqui que tá... Tá de isoação? Ou lá dentro? Não, é aqui, essa capa. Só achei esse. Às vezes, sabe o que eu faço? Eu dou uma... Lá dentro eu dou uma frouxada, que eles ficam muito ruim de sair, né? Aí eu dou uma empurrada nele lá dentro do... Eu só tinha... Do fêmea. Só tinha esse aí. Pô, tá lindo o rádio. Você mandou muito bem. Que trabalho de arte você fez. Eu escutei, eu tava escutando aí, ó. Bota naquela antena de 10. Tá com rádio aí? Ou tá por fora lá? Até 40 aí, né? Tá, até 40. Tinha um russo aqui, rapazinho? Tinha, é? Em 15. R, N, 3, Quebec, Wolf, Ema. Eu não sei se ainda tem. Hotel Delta. Papai, entre vocês, Hotel Delta, ele vai botar com três elementos pra 40 metros. Era ele que tava chamando ali o DX. Ó o pessoal do FT8. Lindo, lindo, lindo. De Espanha. Olha a restrição do Delta, gente. Escutando Espanha. Olha aí. Itália. Itália. Chegando no Deltão aí, galera. Olha aí. O Zé, como é que botou o meu Delta aí, ó. Muito obrigado, Zé, cara. Pô, fantástico mesmo. Eu tô babando aqui com o Deltão. Tô até com medo de pegar na mão dele. Tá. Ele tá tão show agora. Botou em 15? Não, agora é 20. 20 ela... Ela também vai? Ela mata. Ela mata pouca recepção, gente. Aham. Ah, porque eu não cheguei ali. Portugal, Portugal. Pelo sotaque dele, tá em alguma ilha. Ilha da Madeira? Pode ser. Pode ser. Esse é o Delta, gente. Esse é o Delta aí, ó. É o Delta 500 DBR2. Radião. Rádio Nacional. Que vai fazer muito DX, muita telegrafia. Graças ao meu amigo aqui, Alberto. Que botou ele animal. Olha o sinal do cara. Sinal do cara. Tá. Eu também não posso me bater aqui nesse... Eu tô... Eu... Eu... Eu mexi na sintonia aqui pra você. Piorou alguma coisa aí? Olha que legal. Os caras estão testando. Não, eu tô procurando aqui. Tá em... Está em 714639.97. Tá, então. Ele também tá o... Bota o mic aí que eu vou dar uma ponta estrada nesses caras aí. Tchau, tchau.